Imagina então que todos fumassem só um maço e do mais barato que custasse um real. Quanto de incenso é queimado ao encardido todos os dias? 60 milhões de reais por dia. Isso sem falar 100 mil mortes em consequência de todos os cânceres que vão desde a boca até o anos mais de 70% desses cânceres, única e exclusivamente por culpa do cigarro. Mesmo esse cigarro que tem menos alcatrão e nicotina, eu vou falar aqui ainda da cultura light, dentro do cigarro light também, não é? Um cigarro tem mais ou menos 4 mil componentes químicos que te matam. Você paga só para ter menos alcatrão e menos nicotina. Sem falar em tudo isso, da saúde, do fedor que é uma pessoa que fuma e chega para conversar com a gente. Meu Deus! O fedor que fica na roupa, no carro, no quarto. Nossa Senhora! Hoje, gente, eu não sei como é que eu pude ter sido tão anta, mas tão anta de ter fumado. Mas, João XII, antes, sempre tereis entre vós e vocês sabem que cada um de nós tem o seu jeito de ser besta. Então, a gente foi. E a gente precisa aprender a ter paciência com a gente, né? Porque Deus tem. Mas você imagina, por dia, 60 milhões de reais. Sabe o que isso significa? Que num dia de cigarro, daria para a gente colocar no ar mais ou menos 30 canais de televisão Canção Nova durante um mês. Um dia de cigarro, um dia que é queimado ao encardido no Brasil, daria para colocar Canção Nova 24 horas no ar durante 30 meses. Aplausos